Olá a todos e bem-vindos ao canal Dicas do Instalador. Hoje vamos ajudar você a codificar o controle e apagar as memórias da central IPEC X3. Isso mesmo, você que está precisando de programar esse controle nessa central, a gente vai mostrar para você como faz o procedimento aí. Então vamos lá, sem demora, vamos lá para nós mostrarmos como apagar as memórias do controle e programar novas memórias. Então para a gente programar, deixa eu chegar aqui um pouquinho para baixo, pera aí. Isso. Para a gente fazer a programação aqui, eu vou pegar até o... Deixa eu te ajudar aqui com um trechinho aqui do manual aqui. Isso. Gravar radiotransmissor. O que eu vou fazer aí para me gravar esse controle? Mantenha pressionado o botão. Então é a mesma forma lá do PPA. É como se fosse programar um PPA. Eu vou pegar um controle, eu vou apertar aqui e não solto. Eu fico apertado e eu vou manter pressionado o botão que eu quero gravar. Em seguida, eu vou apertar o botão mais aqui, ó. Ele já está até aqui, ó. Gravar TX aqui, ó. Eu vou apertar esse botão mais aqui e soltar ele. A central vai piscar lá três vezes, confirmando a codificação aí do controle. Então lembrando, eu vou ter que ficar apertado aqui, ó. Sem soltar o dedo no botão do controle. Enquanto eu tiver apertado, eu vou confirmar ali, ó. No botão mais aqui, ó. Vou apertar e soltar o botão mais. Aí eu solto o controle. A central vai piscar o LED ali, ó. O LED programing três vezes. Feito isso, ela confirmou aí a programação de controle. Agora, nessa central, pra mim, desprogramar controle, ela só tem um probleminha aqui, ó. Eu preciso, pra mim conseguir desprogramar controle, eu tenho que dar um reset padrão de fábrica nela. Simplesmente, eu tenho que fazer esse reset aí, pra mim conseguir apagar todos os controles. Como que eu vou fazer esse reset padrão de fábrica, ó. Eu vou manter pressionado o botão menos e mais junto. Eu vou apertar os dois simultaneamente, até o LED programing lá acender. Quando o LED programing acender, você solta esses dois botões aí. Feito isso, você apagou todas as memórias e voltou ela no padrão de fábrica. Então, essa aí é a forma de programar o controle aí na central IPEC X3. E a forma também de apagar os controles. Infelizmente, a forma aí de apagar os controles é no reset padrão de fábrica aí da central. Espero ter ajudado a todos. No mais, valeu.